E aí rapaziadinha gamer, tudo beleza? Jorge Matsuda aqui e hoje iremos conversar, vamos bater um papo falando sobre 6 curiosidades sobre a Wanda, a feiticeira escarnate. Então se você já gostou desse tema, já faz aquele esquema de sempre, deixa o seu like, inscreva-se em nosso canal e já comenta aí, comenta qualquer coisa, sabe? Faz um teclado só pro YouTube entender que esse vídeo é bacana, que esse vídeo tá sendo relevante pra vocês e com isso vocês nos ajudam a propagando nossos vídeos pra mais e mais pessoas, beleza? Então se embora pro vídeo. Primeira curiosidade, surgiu como uma vilã. A feiticeira escarlate é uma super heroína popular, mas ela e o seu irmão gêmeo Mercúrio já foram super vilões mutantes. Eles estrearam em X-Men nº 4 em 1964, onde eram membros da Irmandade de Mutantes, liderado pelo Magneto. Ela já teve vários romances. Sabemos que a Marvel Comics possui várias linhas temporais e, em uma dessas linhas do tempo, já vimos a feiticeira escarlate se relacionar com Visão, talvez sendo o relacionamento mais famoso dela. Depois com o Gavião Arqueiro, Anjo, quase se casou com o Doutor Destino e também já deu uns pega aí no Capitão América. A babá dela era uma vaca. Há muito tempo, um geneticista super avançado chamado Autorrevolucionário juntou o DNA humano e animal. Ele fez isso para criar uma raça anamórfica de criaturas inteligentes chamadas de Novos Homens. Uma dessas criaturas foi uma vaca meio-humana, chamada de Bova, que servia como babá e zeladora da nova sociedade. Bova serviu como parteira para o nascimento de Wanda e Pietro. A origem de seus poderes. Desde o seu nascimento, Wanda já possuía poderes e eles foram dados pelo capiroto chamado Sitom, que na esperança de um dia possuir seu corpo, lhe deu a magia do caos. Para o seu azar, seu plano foi destruído pelos Vingadores e agora a Wanda é uma das personagens mais poderosas da Marvel. Ela sofre de depressão. A vida de herói não é nada fácil e ter superpoderes nunca vence em um preço. Enquanto Mercúrio sofre de distúrbio de personalidade limitrophe, Wanda já revelou sofrer de depressão. Na edição número 2 da revista Solo da Wanda revela que ela não bebe álcool por conta dos seus remédios para depressão. E também revelou que ela é vegetariana. Ela não é filha do Magneto. Durante muito tempo, era um fato conhecido que a feiticeira Escarlate e Mercúrio eram filhos do Magneto. Mas há alguns anos foi revelado que o Magneto não era o pai dos gêmeos. Os pais adotivos foram Myra e Django Maximoff, mas foi revelado que os gêmeos não foram deixados com essa família à toa. Sua verdadeira mãe é Natalia Maximoff, é a irmã de Django e ela vinha de uma antiga linhagem de feiticeiras Escarlates, com Wanda sendo a mais recente e poderosa. Mas e o seu pai? Isso é um mistério que talvez nós nunca saberemos. Meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, então já sabe, já deixa o seu like e compartilha esse vídeo com seus amigos. E não esqueça, quer aprender as melhores estratégias para impulsionar o seu canal e quem sabe transformar o seu canal em uma fonte de renda? Então clique no link na descrição e conheça o ebook do Youtuber Milionário. Eu espero vê-los no nosso próximo vídeo. Fiquem com Deus, um forte abraço e até lá.